Urto em funilaria na Vila Cardim. Segundo o consta em boletim de ocorrência, o fato aconteceu também no final de semana e vitimou os proprietários de uma funilaria da rua Guido Cardim, lá na Vila Cardim. Os bandidos invadiram o local e levaram uma furadeira Bosch, uma maquita e uma esmerilhadeira também da marca Maquita. Mais uma vez, os bandidos não foram vistos ou notados e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso até o momento e essas ferramentas, ao que tudo indica, nesse momento já viraram pedras de craque, viraram entre aspas, viraram pedras de craque e já foram consumidas. Enquanto houver quem compra, vai ter quem furta. Enquanto houver quem usa droga, vai ter quem vende.